Deus é tão grandioso que ele não precisa que ninguém o reconheça para ser Deus. Deus é o único rei que não precisa de coroa nem de trono. Ele é rei, ponto. Ele é Deus, ponto. Aliás, ele é Deus. Então, o príncipe da Inglaterra, o príncipe Charles, subir ao trono e se tornar o rei Charles foi uma ascensão, mas um ser divino que não tem nada que possa ser dado a ele que ele já não tenha, que não tem nenhum conhecimento que ele já não possua. Um ser divino destituído de qualquer melhoria. Gente, não tem como melhorar Deus. Deus é Deus. Não tem como aperfeiçoar Deus. Deus é Deus. Não tem como dar um título para Deus. Deus é Deus. Quando esse Deus, que já tem tudo, aceita ser estabelecido num trono e de maneira diminuída perante o universo, isso foi um ato de humilhação, de humildade da parte de Deus Filho, da parte de Jesus.